Olá meninas, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Meninas, tenho novidade pra contar pra vocês, tá? Eu tenho um desejo de ter uma pia pra lavar roupa, né? Então, o que acontece? Graças a Deus, eu realizei esse desejo, né? E hoje, hoje é quarta-feira. E hoje o prendeiro veio já pra pregar ela, né? Então eu vou mostrar pra vocês, né? Eu espero que vocês gostem, já deixa o like aqui garantido para mim. E se você for novo ou novo, já se inscreve pra me ajudar, tá bom? E vamos me ajudar a chegar aos 200 inscritos, né? Se Deus quiser. Então, bora comigo! Ah, e aí imagina, está chovendo. Eu também vou mostrar pra vocês. Que benção de Deus, menina. O serrote aqui, de frente da minha casa, né? Ele está branco. Está lindo demais de ver. Vou mostrar pra vocês. Eu também vou mostrar pra vocês. Bom, meninas, como vocês viram aí, né? A minha pia já está ganhando forma, já, né? E esqueci de dizer também que vamos estar tirando... Né, amor? Vamos estar tirando a salinha daqui da... Da... Da sala. Mas, Nicole... E é isso, meninas. Espero que vocês gostem. Tudo que está acontecendo aqui, eu vou mostrar pra vocês, tá? Agora, Nicole, é eu pegar no celular, meninas, que ela chega. Onde ela está? Bom, é isso, meninas. Bom, quando a pia já estiver no lugarzinho dela, meninas... Aqui tem um tal de uns mosquitinhos que, olha... Aí, quando ela estiver pronta, aí eu vou mostrar pra vocês, tá? Né, Nicole? Uhum. Bom, meninas, eu vou mostrar onde é a salinha que o pedreiro vai tirar, né? Eu vou virar a câmera pra mostrar pra vocês, tá? É aqui, meninas, nessa parede aqui da minha sala, tá vendo? Ó. É aqui. Tá vendo? Também no meu quarto. Também cria uma salinha que tem no quarto das crianças também. Só que lá, deixa só no final do ano, né? Pra entrar o ano com tudo reformado, né? Olha só, meninas, tá vendo? Aqui. Tchau, 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 tchau. Meninas, quero dizer uma coisa a vocês. Reforma é bom. Reforma é bom, né? É bom e é gostoso. Mas sabe o que é pior? Isso aqui. Tchau. Olha só, o que vem pra mim, meninas. Aqui, ele tirou a salinha daqui, tá vendo? Olha só a cor do chão. Olha o jeito da casa, como é que tá. A bagunça. Essa é a realidade. Vou mostrar o quarto. Tcharam! Olha aqui, que barbaridade, meninas. Ele ajeitou aqui. Um. Aqui, assim. Aqui. Tá vendo? E a área também. Elanchitou externa, tá? Um desafastado. Eu vou mostrar as condições da área para vocês, tá? Vocês vão ver. É a bagunça que tá pra mim, depois que acabar de ajeitar essas coisas. Olha só, ele ajeitou aqui. Aqui, menina. Ele ajeitou o rachão, que tem aqui um rachão enorme. Ele ajeitou. Vem aqui. E aqui também, ó. Olha as condições da minha casa. Condições da minha área. Bagunça. Olha só. Aqui, aqui tá. Vocês estão vendo? Aqui são as coisas dele, né? Do pé dele. O cimento tá aqui. Olha só, meninas. A minha pia. Olha só que pia linda. Foi eu que escolhi essa pia, meninas. Me apaixonei por essa pia. Ele ainda falta acabar. Falta pregar. Furar aqui, né? Furar aqui. Passar esse cano pra lá. Pra aqui. Né? Ele ainda está acabando de ajeitar ainda. Não tentou não ainda. Ainda falta pregar os portões. Os três portões aqui da minha área. Tenta de ajeitar aqui a pia, né? Claro. E pintar a casa. É... Passar um calzinho, né? Aqui na casa por fora. E aqui na área. Pinta essa área aqui também, né? Pintar a pia, né? Que eu quero... Ela branquinha assim, né? Paredes brancas. Pra ficar bem bonito e organizado. E eu vou mostrando para vocês, tá? Para esse vídeo não ficar longo. Eu vou fazer de dois partes. Tá bom, meninas? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tá? E já deixe aquele like gostoso pra mim. Tá? Que eu sempre peço para vocês. Deixe o like. E se você for novo, já se inscreva aqui. Para ficar me acompanhando. Tá certo? E ative o sininho das notificações. Para receber todos os vídeos que eu posto aí em primeira mão. Pro YouTube enviar pra vocês. Tá bom? Então um super beijão e... Tchau, tchau! Tchau, tchau!